Seca Kama Rússia adverte que os cavaleiros do apocalipse já estão a caminho, em ameaça assustadora aos Estados Unidos. Um dos aliados mais leais de Vladimir Putin afirmou que os cavaleiros do apocalipse estão a caminho, ao advertir os Estados Unidos para não fornecerem armas à Ucrânia. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, ameaçou o Ocidente com um ataque total por seu apoio militar à Ucrânia. A declaração do político russo veio em meio a um relatório assustador, sobre o setor energético dos Estados Unidos. No relatório, escrito pelo ex-subsecretário do Departamento de Energia dos Estados Unidos, Paul Dabar, afirma que a Rússia pode desligar grande parte da rede elétrica dos Estados Unidos, com um único golpe. Se a Rússia parar de fornecer urânio enriquecido às empresas de energia dos Estados Unidos, os norte-americanos podem enfrentar consequências nas operações dos reatores nucleares do país. Isso porque muitos reatores em funcionamento nos Estados Unidos e na União Europeia foram fabricados pela Rússia, que fornece os componentes para a manutenção deles, ou seja, caso o conflito entre Moscou e o Ocidente persista, muitas usinas nucleares serão obrigadas a parar. Isso pode levar ao desligamento dos reatores, e, como a energia nuclear é responsável por mais de 20% da capacidade de geração em algumas partes do país, os preços da eletricidade saltariam. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão aumentando, à medida que o conflito na Ucrânia se intensifica. A Rússia está aumentando, à medida que o conflito na Ucrânia se desigualdade de energia dos Estados Unidos e a Rússia está aumentando, à medida que o conflito na Ucrânia se desigualdade de energia dos Estados Unidos e a Rússia está aumentando. Legenda Adriana Zanotto